Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música A Honra da Nívia Soares, música antiga, porém muito bonita, já tocava ela muitos anos atrás, e hoje estou trazendo aqui esse tutorial para você, a cifra está na descrição, e fica o meu convite para você participar do nosso grupo no WhatsApp, tem um link aí na descrição do grupo do Zap, onde eu faço parte, é claro, e também tem aí na descrição o link para se tornar meu aluno, e também da apostila com 50 louvores cifrados, a apostila é essa nova, com acordes e tudo mais, ok? Bom, vamos para o tutorial, e aí a gente vai conversando durante o tutorial. Bem, essa música está em dó menor, ok? Então, primeiro acorde, dó menor, lá bemol, fá menor, sol menor, dó menor, e depois isso aqui, ó, e depois isso aqui, ó, si bemol com dó, ok? Então, ó, devagar, ó, introdução, dó menor, lá bemol, fá menor, sol menor, dó menor, e depois si bemol com baixo em dó, ok? A melodia da introdução é aqui, ó, sobre o dó, você vai fazer, ó, beleza? Beleza? Esse mesmo movimento sobre lá bemol, mesmo movimento sobre fá menor, e aí eu vou fazer, ó, tá? Vamos devagar, tá? Porque no começo aqui vai dar uma embolada, né, para você pegar, mas depois se acostuma, ó, e aí Tá, eu vou fazer agora aqui falando, né, as notas da mão direita devagar, tá? A parte mais difícil é a introdução. Vamos lá, ó. Sobre o Dó, então, tocou o Dó, Dó, Lá bemol, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá bemol, Dó, Sol, Dó, Fá. Fá, Dó, Sol, Dó, Fá, Mi bemol, Ré, Si bemol. Beleza? Repita essa parte várias vezes, até você pegar. Faça uma anotação e tudo mais, você vai dominar isso aqui. No começo, como eu falei, embola um pouquinho, mas depois domina. Feita a introdução, vocês vão entrar só nos acordes. Vai ter também esse dedilhado da introdução na parte cantada. Mas a primeira vez é só acorde. Beleza? Dó menor. A glória, Lá bemol. A força, Fá menor. No A, Sol menor. Ti, Dó menor. E depois faz esse acorde aqui. Beleza? Tá? Aí de novo. A, B, Dó menor. Lá bemol. A glória. Fá menor. A força. Sol menor. A, Ti. Dó menor. Segura. Na segunda vez que voltar, já entra o dedilhado. A, Honra. A, Honra. A, Glória. A, Força. A, Ti. A, Beleza? Aí faz de novo, né? A, Honra. 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 Segura. Beleza? Aqui, tá? Feito isso, entra na parte do Santo Pai. Santo Pai. Si bemol. Adoro o Dó menor, né? A, Ti. Não adoro o Dó menor, tá? Adoro a Ti. Então, ó. Santo Pai. Adoro a Ti. Beleza? Si bemol com baixinho em Ré. Tá? Vou fazer da forma mais simples possível. Precioso. Mi bemol. Jesus. Beleza? Lá bemol. Santo Espírito. Si bemol com Lá bemol. Espero em Ti. Lá bemol de novo. Santo Espírito. Si bemol com Lá bemol. Espero em Ti. Agora vai ser Fá menor. Santo Espírito. Fá menor com baixo em Mi bemol. Si bemol. Espero em Ti. Agora vai vir. Dó menor. Teu fô. Si bemol com baixo em Dó. Tá? Teu fô. Aqui é um Lá bemol com baixo em Dó. Teu fô. E si bemol com baixo em Dó de novo. Tá? Então, ó. Teu fô. Beleza? Teu fô. Aí você pode dar uma oitavadinha nesse menor aqui, ó. Que ele fica legal. Tá vendo? A estrutura da música é praticamente isso, tá? Depois é só repetição. Só que o que acontece? Vai repetir, né? A honra, né? A mesma coisa. A honra. Aí vem pra cá, né? Aí vai ser já o dedilhado que eu passei pra vocês, tá? Vai vir a parte do Santo Pai de novo, né? Santo Pai, adoro a Ti, precioso Jesus. Beleza? E o que que vai mudar? Vai mudar agora a partir da segunda vez que repetir tudo. A parte do teu fogo, tá? Vai ser teu fô. Tá vendo? Dó menor, né? Si bemol com dó. Fogo. Lá bemol com dó. Teu fô. E o Sol menor aqui, ó. Tá? Nessa abertura aqui, tá? Beleza? É isso que vai mudar, ó. Teu fô. Teu fô. Aí de novo. Um monte de vez. Teu fô. Beleza? É isso aqui. Tá na cifra, tem a quantidade de vezes que você vai fazer isso. Depois vai vir a ministração, que é essa mesma sequência, só que não acaba em Sol, né? Dó menor. Beleza? Então, essa ministração é Dó menor, Si bemol com dó, Lá bemol com dó e Si bemol com dó de novo, tá? Feito isso, vai cantar a parte do teu fogo de novo, ok? E vai cantar a honra e acabar a música. Ela é bem simples, tá? Muito simples. William, como que você faria a condução, né? O dedilhado da música. Bom, se eu não tiver aqui, ó. Eu vou segurar mesmo. Eu tocaria assim, ó. Eu tocaria assim, o dedilhado. A parte do santo pai, santo pai, santo pai, santo pai, mesma coisa, ó. Pode ser até tudo com mais acentuação, né? 1, E, 2, E, 3, E, no E, tá vendo? 1, E, 2, E, 3, E, 4 1, E, 2, E, 3, E, 4 1, E, 2, E, 4 É que assim, tudo vai depender também, né? Como você tá tocando, né? Aqui eu tô usando um piano aqui, né? Que é o Nord Royal 3D Com um pad aqui, que é da livraria Classic Pianos, né? Depois se quiser, link tá aí na descrição, tá? Pra esse timbre aqui, ó Eu coloquei um pad bem lá atrás, tá vendo? Pra não ficar muito carregado Então assim, como eu tô tocando com pad Então eu não preciso ficar dedilhando muito, entendeu? Tá vendo? Fica um som mais tranquilo, né? E aí essa parte que é o Santo Espírito Tá vendo? Esperente Então, ó 1, E, 2, E, 3, E, 4 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 1, E, 2, E... É, aqui não vai ter, né? 1, E, 2, E, 3 Aqui é no 3, então, ó Santo Espírito Beleza? Aí vai pro seu irmão Esperente Beleza? Na parte do teu fogo Dá pra fazer acentuação a mesma coisa, tá? O teu fogo Essa acentuação é nisso aqui, entendeu? 1, E, 2, E, 3, E, 4 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 E Beleza? É... Tô passando essas acentuações Que aí vocês conseguem acompanhar certinho, tá? Tá bom? Acho que é isso, tá? Pra enfeitar mais Aí você tem que estudar mais, né? Aí tá o link aí na descrição Do meu curso VIP Pra você se tornar aluno E ter seu suporte comigo, tá bom? É... Como eu já falei Os links estão todos aí, né? E também fica mais uma vez O meu convite aqui Pra você conhecer o meu grupo no WhatsApp E agora também tem um blog, né? Que eu tô postando vídeo aqui Com outros professores Que é o CursodetecladoDeGraça.blogspot.com Ok? É... A nossa ideia é criar uma comunidade lá De vídeos lá, entendeu? Pra você não ter que ficar Caçando tutorial de teclado no YouTube A gente vai postar aqui no YouTube E jogar tudo lá, entendeu? Pra facilitar a vida de todo mundo aí, beleza? Bom, um abraço pra vocês E essa semana tem mais tutorial aí, beleza? Até o próximo vídeo, hein?